E aí galerinha, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, o que é o certo, o que é errado, até que ponto é bom ter dinheiro, não é, a gente deve trabalhar pra ser rico ou não, né? Bom, sejam muito bem-vindos ao canal, lembrando obviamente que eu tenho quatro modos de vocês seguirem o meu humilde e simples trabalho, que é seguir meus quatro canais, meus três canais, perdão, o Espiritismo Raiz, beijo se você tem coragem, a minha vida em si, eles estão tudo aqui, e o meu Instagram, né, que mostra o meu dia-a-dia, que você está hoje, por exemplo, tendo pra São Paulo, né, tendo de Curitiba pra São Paulo, e é isso aí, eu respondo bastante perguntas lá, perguntas e respostas, bastante no Instagram, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, um inscrito falou assim, mas Eduardo, não é ruim você mostrar que você tem carrão e que não sei o quê, mas eu não mostro nada, na realidade, né? E aí ele falou assim, mas outro dia você falou isso, você falou aquilo, falou que tinha um carrão, a verdade é a seguinte, qual que é a minha preocupação, em mim em específico, tá? É que mais pra frente as pessoas acham que eu estava ganhando dinheiro, que eu ganhei dinheiro com o Espiritismo, e é uma preocupação que tem muito sentido, né, pelo amor de Deus, vocês sabem como é, porque existem pessoas que realmente ganham dinheiro com a religião, e eu de forma alguma quero parecer esse tipo de pessoa, claro, né, óbvio, porque senão eu não seria espírita, então como vocês sabem aqui tudo é muito transparente, então eu prefiro falar isso, mas não com o intuito de me exibir, nem com o intuito de ser superior a ninguém, nem nada, mas sim com o intuito de falar, olha, eu já tenho muitos negócios, já tenho muitas empresas, já ganho muito dinheiro, muito mais do que eu gasto, e beleza, porque assim, pelo menos, quando a gente começar a fazer conta, a gente já está fazendo tudo mais, aí as pessoas podem ver um carro, podem ver minha casa, podem ver alguma coisa e começar a achar que eu ganho dinheiro com o Espiritismo, e graças a Deus a gente sabe que não é isso, né, o dinheiro que a gente ganha no YouTube, e ganha dinheiro sim, eu gasto com editores, com o pessoal todo do trabalho, vocês sabem que eu faço um monte de campanha, que eu dou sempre nas campanhas, eu sempre dou a minha parte nas campanhas também, então, porque se eu parar para fazer a conta, com certeza, eu gasto mais do que eu ganho, né, fora o tempo, e etc, porque vocês sabem que os Espíritos falaram o que para mim, olha Eduardo, você não dá mais trabalhar, eu perdi desse ano, eu realmente não estou mais trabalhando, essa semana eu estou fazendo as reuniões, tudo, mas, na verdade, eu estou realmente voltado para os canais do Espiritismo, para os trabalhos assim, eu não estou mais trabalhando, eu continuo, obviamente, com os meus negócios, coloquei pessoas para cuidar das coisas que eu fazia, e está tudo dando certo, eu continuo ganhando, tudo mais, e eu vou me dedicar mesmo integralmente para o Espiritismo, então é isso, e aí é o seguinte, aí surgiu essa dúvida, ele não falou brigando comigo nem nada, mas ele comentou isso, ele falou assim, mas não é ruim isso, olha o que ele alegou, ele falou assim, porque eu, com o pouco que eu tenho, se eu mostro isso para as pessoas que estão à minha volta, elas vão se sentir mal, vão se sentir humildes, mas aí, o problema é das pessoas que estão erradas, por quê? Eu, quando era moleque, eu não tinha grana, teve uma época que eu fiquei muito sem grana, eu tive momentos na minha vida, teve até uma vez que eu não tinha nem dinheiro para comprar comida, uma inspiração que eu tive, não é brincadeira, foi desse jeito mesmo, e teve vários outros momentos também bem ruins, e quando eu era moleque em específico, eu olhava uns carrões, eu sonhava, eu falava, meu, que legal, um dia eu quero ter esse carrão, um dia eu quero ter esse carrão, não é que eu olhava para o cara e falava assim, nossa, que porcaria que minha vida é, a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela está agindo errada, e provavelmente ela nunca vai conseguir chegar nessa condição material, nunca vai conseguir comprar carrão, nunca vai conseguir ter dinheiro, porque se ela pensa com tristeza, com inveja, com raiva, com se vitimando, que é muito normal, as pessoas adoram se fazer de vítima, aí fica complicado, não é verdade? Então assim, o primeiro ponto é como as pessoas lidam com essa situação, quando vem alguém que tem grana, eu quando vejo alguém que tem muito dinheiro e tudo, pô, eu tenho um amigo meu que o cara é bilionário, eu acho super legal, eu falo, pô, legal, que bom que esse cara faz muita coisa boa, ajuda os outros, ótimo, beleza, você acha que eu vou ficar pensando, pô, o cara tem um avião, o cara tem um sei o que, o cara tem um navio, eu não, eu quero mais que ele tenha mesmo, o cara trabalhou com qualquer problema, não é por causa de desculpa, isso é muito chateado, isso é muito ruim, então a gente tem que parar com essa mania de querer falar mal ou achar que é ruim o cara ganhar dinheiro, isso é errado, e aí o que acontece? Nós temos do lado uns valores todos invertidos nesse caso, de pessoas achando que o cara trabalhar para ganhar dinheiro ele está errado, e do outro lado também, pessoas achando que o cara que dá golpe, o cara que é bandido, o cara que passa os outros para trás, está certo, então você vê como estamos equivocados nos valores, pelo menos no Brasil, porque nos Estados Unidos não é bonito, o cara que dá golpe, o cara que passa a perna para os outros, claro que não, ele é um criminoso, mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil o cara fica famoso e ainda ele é bem tratado por todo mundo e todo mundo vira fã do cara, então obviamente, obviamente que a gente tem que refletir nisso, refletir o que é o certo e o que é o errado, mas ganhar dinheiro não está errado, ganhar dinheiro é uma coisa muito boa, se você tem a oportunidade de trabalhar para ganhar mais dinheiro, vá afundar, se você tem a oportunidade de buscar um emprego melhor ou de fazer alguma coisa que você vai ficar rico, acredite e vá para cima, sabe por quê? Porque se você não fizer isso, o outro vai fazer, e na maioria das vezes esse outro não é boa pessoa, então eu conheci muita gente rica, eu já conheci muita, eu já sempre tenho empresas e tudo, já fiz negócio com gente que tem muita grana, e eu já fiz negócio com caras que são ruins, que usam dinheiro de forma errada, que usam dinheiro para alimentar vícios, desbebidas, sexo, droga e outras coisas assim, prejudicar as pessoas, tem muita gente assim, então quando uma pessoa consegue ascender, seja da pobreza, seja da riqueza e consegue construir um patrimônio, e a pessoa é boa, é uma grande conquista para o lado do bem, porque já está cheio de gente ruim assim, e a gente tem, na minha concepção, é obrigado a tentar fazer frente a esses caras do mal, entendeu? Então o dinheiro até hoje, a má distribuição de renda, etc, todo mundo já sabe, mas assim, quanto melhor tiver essas mudanças, melhor, então não tem esse negócio de, ah, o cara não pode comprar carro, não sei o que, o cara tem sim que comprar carro, porque se ele não for para ele comprar um carrão, porque onde que ele vai ter incentivo? Não é verdade? Ou ele vai se incentivar para quê? Ele vai juntar um monte de dinheiro para quê? Vocês sabem que eu faço a caridade, então eu não vou nem falar da parte da caridade, eu vou falar de mim, mas eu nem vou falar da parte da caridade material, porque eu realmente faço, e eu, por exemplo, eu vejo alguém que está vendendo alguma coisa na rua, eu dou grana, eu dou bastante grana, não dou pouco não, porque eu acho que é muito legal esse trabalho que o cara está fazendo, esse tipo de coisa eu ajudo bastante, tá? Eu ajudo um monte de gente, vocês já sabem, eu tenho uma ONG que ajuda cachorros, eu mantenho cachorros lá em Londrina, que a gente adotou na rua, que nós não conseguimos doar, eu mantenho, eu pago o gasto mensal deles, eu tenho várias coisas assim que eu faço, eu ajudo na Duda lá, que é aquela moça lá que a gente fez a campanha, eu faço bastante coisa do gênero, né? E aí, além disso, né? Então, esquecendo essa parte material, coisa e tal, porque esquecendo a parte da caridade, como que eu vivo? Eu compro o que eu gosto, o que eu quero, né? Qual que é o problema? Não posso agora? Só porque, não vou poder comprar um carro bom só porque tal pessoa vai se sentir mal, então ela que trabalha, né? Eu já fiquei sem grana, já várias vezes na minha vida, e na minha última inspiração, eu fiquei não só sem grana, como devendo mais de um milhão de reais, entendeu? Devendo um salário para todo mundo, não sei o que, eu consegui me recuperar, então, é... todo mundo está aí, a oportunidade está aí para todo mundo, ué. Não tem esse negócio de, ai, mas você estudou, não sei o que, não, eu não fiz faculdade, não fiz faculdade. Ai, mas seu pai era rico? Não, meu pai não era rico, né? Quando meu pai teve grana, ele nunca me deu nada material assim que eu posso falar, essa casa meu pai me deu e tal. Não, nunca aconteceu isso. Eu comecei a trabalhar com meus, sei lá, 22 anos, eu era vendedor e eu comecei a vender muito bem, fui crescendo e tal e tal. E aí o fato é que eu uso dinheiro dessa forma, ué. É claro que tem umas coisas, por exemplo, que eu acho um pouco exagero, uma bolsa de 30 mil reais, não está certo, né? Vai gastar 30 mil reais em uma bolsa? É um absurdo, porque uma bolsa é só uma bolsa, agora você vai comprar uma bolsa para quem tem grana, né? Eu estou falando, para quem não tem, tanto faz, mas o que eu estou falando é assim, para quem tem grana, vai comprar uma bolsa, sei lá, de mil reais, que seja uma bolsa durável, legal. Eu não vejo problema nisso. De dois mil reais, não tem problema. Agora, para comprar uma do Leviton, que é 30 mil, você vai comprar uma da Michael Kort, da Coach, beleza. Tem umas boas, da Carmen Steffens. Eu acho assim, o custo-benefício, pela qualidade que ela entrega e pelo preço, beleza. Agora, vai lá e gasta 20 mil reais em uma Leviton, que é quase a mesma coisa, só por causa da marca? Isso aí eu acho errado, mas cada um faz o que quiser, mas eu acho errado, né? Porque chega num nível que já extrapola. Então, por exemplo, eu estou comprando um carro agora, que custa bem caro, mas ele entrega um monte de coisa, ele é bonito, ele é um carro legal. Então, assim, eu até fiquei na dúvida se eu comprava ou não, na verdade, né? E aí os espíritos falam, não, você tem que comprar, ué, você trabalha para isso, você tem que ter seus momentos, das coisas boas que você pode ter. Então, eu vou comprar, não estou nem aí, vou comprar. Mas o fato é o seguinte, um, resumo, o resumo do vídeo é, um, não deixe de se abalar, porque tem gente que se incomoda com a riqueza dos outros. Quem se incomoda com a riqueza dos outros está errado. Porque eu já estive do outro lado e eu sempre olhava, eu sempre, eu lembro claramente disso. Eu olhava o BMW, olhava o Mercedes, olhava carros assim e pensava, caraca, velho, que legal, mano. Será que um dia eu vou conseguir ter esses carros? Hoje eu vejo que é uma grande porcaria, né? Que não é nada demais, na verdade, mas naquela época eu ficava fascinado com isso, entendeu? Então hoje eu vejo que, é, quer dizer, hoje eu vejo que não é nada demais, mas essas pessoas que pensam dessa forma, elas não podem pensar assim. Porque se elas começam a pensar com raiva, pensar, nossa, o cara que absurdo, ele está não sei o quê. Porque a chance, tudo bem, a gente tem mais chance, a gente tem menos chance, mas mesmo que está para todo mundo, aí vai ter gente que vai falar assim, ai, mas não sei quem, concordo. Concordo que aquele que não teve estudo, é, desde o início, pelo menos eu estudei parte em colégio particular, parte em colégio público. Tem gente que estudou em colégio público muito ruim, tem gente que estudou no Nordeste, e às vezes não tem nem acesso a um colégio público e tal. Foi um pouco pior? Pode ter sido, claro. Mas a verdade é que dá para todo mundo crescer, tanto que tem muitas pessoas que, os maiores, se você pegar os top 10 milionários do Brasil, você vai ver que quase a maioria, a maioria deles veio da pobreza, entendeu? E de histórias, assim, impressionantes, né? Porque, eu creio o seguinte, quando o cara dá aquela rapada no fundo do poço, ele aprende muita coisa, e ele pode crescer de forma muito mais eficiente, entendeu? Porque ele já perdeu os seus medos, perdeu os seus bloqueios, já adquiriu aquela coragem para fazer as coisas acontecerem, já aprendeu com os erros dele, já aprendeu com os erros do outro, e não tem medo, e tem muita disposição. Para aquele Nutella, que nunca teve dificuldades na vida, ele não tem essa... Só trocar o ar aqui, que eu tive que desligar o ar por causa do vento. Ele não tem essa escola que o outro passou. Então é o seguinte, dá sim para todo mundo crescer na vida. Se alguém está incomodado porque vem um carro bom do outro, o problema é dele. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, caramba, não é? E se você tem grana, eu acho que você tem que fazer o que você quiser com o seu dinheiro, desde que você não gaste. Obviamente a gente sabe que droga, bebida, sexo, essas coisas não são boas, né? A gente tem que tentar gastar no bem. Fazer suas caridades, mas também viver sua vida. Até porque é o seguinte, quando a gente fala... Muita gente fala isso, né? Mas Allan Kardec fala... E realmente, Allan Kardec fala muito de fazer caridade material. Porque naquela época, como é que funcionava? As pessoas eram muito pobres. Tinha escravidão em alguns lugares, em 1800, O Allan Kardec estava fazendo aquela... Os livros deles, né? Naquela época. Então, era uma pobreza, era extrema. Tipo assim, um rico. O cara tinha 50 empregados que não tinham férias, não tinham folga, não tinham direito de trabalhistas, viviam como escravos ou semiescravos. Então, assim... Óbvio que naquela época os caras morriam de fome. Morriam mesmo de fome. Hoje em dia, o cara chega lá e pede comida, quase ninguém nega um prato de fome de comida. Então, o que eu estou dizendo é assim. Claro que existe muita gente em situação complicada. Eu já fiz muitas ações sociais e concluí que muitos desses são os preguiçosos, vagabundos pra caramba. Tanto que eu concluí que eu não faço mais ação social. Eu só faço se for pra criança, e isso a gente vai fazer agora no final do ano, pra pessoas que têm deficiência. Só não faço pra adultos. Os adultos que vão trabalhar. O cara não quer ficar pra um mato, não quer fazer uma faxina mulher, e aí fica ela com preguiça. Já aconteceu isso comigo já. Várias vezes eu chamar a pessoa pra trabalhar, a pessoa não querer. A pessoa que você tá ajudando, que você tá dando as coisas, ela não quer. Então deixa que ela se ferre. Porque se ferrando, que ela vai crescer na vida. Vai fazer o quê? Se ferrando que ela vai ter que buscar um trabalho melhor, buscar e fazer a faxina, e começar essa mudança de vida. E vai ter gente que vai reclamar, porque todo vídeo que eu faço aqui tem gente que reclama. Falei do Maradona, ai, o Maradona, o mito. Falei do não sei o que, mas tudo bem, faz parte. Deixa, podem reclamar quando quiser. Eu até acho legal que cada um dê sua opinião, mesmo que for o contrário da minha. Eu gosto que as pessoas deixem uma opinião. Se você gostou do vídeo, você dá like. Se você não gostou, você pode dar dislike. Não tem problema também, não. Tá certo mesmo. Mas o fato é esse, né? As pessoas têm essa mania de se fazer de vítimas, de jogar culpa nos outros. Elas fazem isso. Ai, mas o cara é rico, não sei o que. Tudo bem. Tem gente que, a gente sabe pelo espiritismo, que se o cara nasceu rico, tem algum motivo. Porque todos nós já nascemos ricos e pobres, em várias ocasiões diferentes. Entendeu? Então, assim, aquele homem, aquele rico que usa de forma muito errada o dinheiro, vai reencarnar pobre sem chance de se recuperar financeiramente. Pra quê? Pra ele passar pelas coisas que ele fez os outros passarem, entendeu? A vida é assim mesmo, muito justa. Muito justa. E o fato é que nós devemos usar o dinheiro de forma consciente. Se você tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro, faça isso. Pois é preciso que o dinheiro vá pra mão dos que têm grana. Por exemplo, as pessoas me perguntaram assim, Eduardo, eu não preciso receber o auxílio emergencial. O que eu faço? Na minha concepção, você recebe e compra alguma coisa pra alguém que tá precisando. Porque vai deixar no governo. O pior jeito de gastar dinheiro é que deixar no governo. Os caras gastam dinheiro, rasgam dinheiro como se fosse nada, né? Porque o dinheiro público pra eles, eles fazem o que eles quiserem. Os políticos vivem como reis. Então, pra mim, é muito mais preferível você pegar aquele dinheiro lá, sacar o auxílio emergencial. Eu não fiz isso, tá? Mas se você puder, faça. Se você não precisa, doa pra alguém. Doa pra alguém que vai precisar. Compra brinquedo e dá pras crianças carentes. Porque deixar no mundo do governo é a pior coisa possível. O governo é o pior pra gastar o seu dinheiro. Não tenho dúvida disso. Então é isso. Pessoal, muito obrigado aí. Espero que eu tenha respondido. Então, eu acho que é... Só pra lembrar aqui. Eu acho que coisas supérfluas. Elas têm limite, sim. Mas quem tem grana deve ter que confortavelmente acabou, né? Se o cara se incomodar, é o cara que precisa mudar o ponto de vista dele, né? Melhor ele usar isso como incentivo ao invés de usar como motivo de reclamação. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.